O jeitinho brasileiro não conhece nível social ou econômico, mas é antes de tudo um problema cultural difundido amplamente entre ricos e pobres, entre cultos e incultos. Essa distorção da realidade serve de justificativa para toda sorte de malfeitos que faz o contraventor sentir-se escorado nessa muleta do pensamento nacional para avalizar transgressões e ilegalidades do suborno do guarda de trânsito à compra e venda de sentenças judiciais, passando pela propina que permite a liberação de obras embargadas pelo governo. A desonestidade cultural do brasileiro está na gênese do nosso povo, desde a colonização, quando a justiça era privilégio de poucos e os nobres e poderosos tinham na prática a regalia de não precisar cumprir todas as exigências da lei. Com o passar do tempo, o princípio do privilégio acima dos iguais e da vantagem a despeito das leis propagou-se por toda a sociedade. O jeitinho que encobria a transgressão dos ricos e poderosos passou também a justificar a desonestidade do pobre, do ex-escravo, do ex-colono, do excluído. É como se a pobreza legitimasse a corrupção, como se para sobreviver às dificuldades fosse lícito atropelar as leis e a ética.